Murilho LT Murilho LT Te ofereço vida bacana Em Copacabana Quando quer transa sabe quem que ela chama Duas sem ciúme pode mandar a terceira Porque dentro dos meus carros não existe nenhum drama Onde nós estiver nós vai derrubar Porque hoje tem muito pra gastar Já se foi o tempo de perguntar preço quando precisa comprar Quem encostar com quem tem grana no fim de semana Ligue e fala que tá com saudade da minha cama Só em ser minha dama, que coisa estranha Até tento mas eu nunca lago as piranhas Sem preocupação eu toco a meta, ela vem de festa Não vive enquanto eu acelero Se brotar na reta com certeza nós te pega Eu viciei em conseguir o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Por isso luta e não me desespero Nenhum invejoso e nenhuma puta me afeta Batalhei tanto pra sair do zero Batalhei tanto pra sair do zero Pra sair do zero É o chefe das piranhas Mestre da noite paulista Rico se pergunta Qual que é a fita Quem são esses caras? Só moleque zica Assombrando tudo É terror pra mídia É o chefe das piranhas Mestre da noite paulista Por isso luta e não me desespero É o chefe das piranhas É o chefe das piranhas Mestre da noite paulista É o chefe das piranhas Olha o chefe das piranhas Sé気o Fic